Esse é o Acápsulo e nós vamos falar da medida provisória dos ministérios, aquela que criou uma penca de ministério no governo Lula e que foi aprovada no último minuto do último dia do prazo. Parece que o pessoal lembrou que teve duas sessões extraordinárias nos dias 9 e 10 de janeiro deste ano e que, portanto, a contagem das sessões indica que ela já havia caducado no momento que ela havia sido aprovada. Ou seja, a medida provisória tem que voltar atrás e pior. Você sabe que medida provisória, quando ela é rejeitada pelo Congresso, mesmo por decurso de prazo, ela não pode ser novamente editada. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, né? Essa questão da medida provisória dos ministérios, a gente falou sobre isso. É uma medida muito polêmica, é uma medida que aumenta muito custos. E o governo Lula viveu uma situação absolutamente fora do normal, porque em todo o governo brasileiro, quando o governo entra, ele faz essa reestruturação dos ministérios. O Bolsonaro fez reduzindo o número de ministérios. Parabéns pra ele. Reduzir ministério significa menos custo. O Lula, quando veio, quis botar um monte de amiguinho dele do PT dentro de ministério, então aumentou em um monte de ministérios. De 23 passou pra 37, na verdade 39, se você considerar a secreta íris com o estado de ministério. Então foi 39 ministérios. Eu suspeito que o Lula só parou em 39, porque se chegasse em 40 o pessoal ia falar que era Lula e os 40 ladrões, então ele aumentou em 39, que era o máximo número de ministérios ali. Mas enfim, em tese, todo governo consegue fazer isso e consegue aprovar com muita facilidade. O Lula não conseguiu. Essa medida ficou enrolando no Congresso, acabou sendo aprovada no último dia de validade dela, no dia 1º de junho de 2023. Foi aprovada na Câmara no dia 31 de maio e no Senado no dia 1º de junho. Então, ok, ela foi aprovada. Então em tese não tem mais problema, em tese os ministérios continuam. Mas é bom lembrar o seguinte, o que diz a lei brasileira? A lei diz que uma medida provisória, se ela não for aprovada em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ela perde a validade. E mais do que isso, ela não pode ser novamente encaminhada na mesma legislatura. Só poderia encaminhar isso agora na próxima legislatura. Aqui, se você for na Constituição, está aqui. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da república poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Aí tem um monte de regra aqui, você não pode fazer medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, etc. Direito penal, processual penal, enfim, tem um monte de coisa aqui que não pode fazer medida provisória. As medidas provisórias, ressalvadas ou dispostas, não sei aonde, perderão a eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis nos termos do parágrafo 7 por igual período. Então, ela ficaria por 60 dias, mais 60 dias depois da edição. O prazo que se refere ao parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. E este daqui é o ponto. Quando o Lula emitiu a medida provisória, o Congresso estava em recesso. Você lembra, o Congresso fica em recesso no mês de janeiro. Quando é no final de janeiro, encerra uma legislatura, entra outra legislatura e daí você começa a contar a nova legislatura com os novos deputados eleitos. Então, em janeiro, teoricamente, o Congresso está em recesso. Então, não conta esse prazo de 60 dias. Então, esse prazo começaria a contar do dia 1º de fevereiro. E aí, do dia 1º de fevereiro, eles fizeram a conta. O prazo final seria 1º de junho, seriam os dois prazos de 60 dias. 60 mais 60 dias prorrogáveis a partir do dia 1º de fevereiro. Só que, como lembra o pessoal da oposição, no dia 9 e 10 de janeiro, depois do episódio lamentável da invasão da Praça dos Três Poderes, o Congresso saiu de recesso, teve recessão extraordinária, nos dias 9 e 10. Então, isso não era recesso. Então, ele só se suspende durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Teve dois dias ali que não foram de recesso. Então, o prazo já começou a contar, porque a medida provisória já tinha sido editada neste momento. Então, esses dois dias a mais que fazem a diferença. Isso faz com que o prazo final, ao invés do dia 1º de junho, como foi o cálculo do governo, seria no dia 30 de maio. E lembra, na Câmara, só foi aprovado no dia 31 de maio. Já tinha caducado a medida provisória. Aqui, parágrafo 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. E o entendimento do STF é que essa reedição significa que você não pode simplesmente mudar uma coisinha e botar de novo. Então, tem que fazer realmente uma medida nova. Ou seja, o Lula ia ficar complicado. Ele ia acabar tendo que ficar com os ministérios do Bolsonaro mesmo, pelo menos até o ano que vem. Então, essa é a ideia. A oposição entrou com um pedido no STF. Aqui, a petição contra a validação da MDP dos ministérios conta com o apoio do Eduardo Girão, que é do Novo, e mais um monte de gente aqui do Novo, principalmente do Novo, mas tem gente do PL também, do União Brasil. Enfim, um monte de gente da oposição aqui que entrou com essa ação no STF. Eles estão certos? Estão certíssimos. Tinha que caducar mesmo a medida provisória dos ministérios. Não está valendo. Volta a ser 23 ministérios. O Lula, que se vire para organizar a base dele com 23 ministérios, não estava conseguindo com 37 mesmo. Com 23, pelo menos é mais econômica a falha dele. Ele falha gastando menos dinheiro do mesmo jeito. Então, é isso daí. Eu acho que estão certos. Realmente, a grande questão dessa história é que quem vai julgar isso daí é o STF. E aí, a grande questão que eu vou falar para vocês é a seguinte. Por quê? Tem que ver em quem que vai cair essa medida provisória. Porque dependendo do ministro que cair o sorteio, pode ser uma coisa ou pode ser outra. Os deputados todos pediram, olha só, uma liminar imediata para já agora ele já fazer valer, isso daí já acabar com os ministérios todos nessa liminar. O ministro que pegar isso, vamos supor que, por hipótese, seja o Cássio Nunes ou o André Mendonça. Ele pode ser que ele resolva conceder a liminar. Ele tem esse poder, ele pode fazer isso, pode conceder uma liminar. Aí, depois, vai se avaliar o mérito. Vai perguntar para o governo, o governo dá os direitos dele, coisa e tal. Houve um lado, houve outro e, no final das contas, forma o voto. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que o STF, vocês sabem, praticamente está ali ajudando o Lula, está mantendo o Lula no poder, porque se não fosse o STF, o Lula, esse jabuti nem tinha subido nessa árvore. Mas, enfim, então é muito provável que o STF dê um jeito de ajudar. Mas, de qualquer forma, imagina o caos que seria só meramente uma liminar que já fizesse acabar com os ministérios todos agora, mesmo que depois o STF decidisse que não, que o Total tem que voltar aos ministérios todos. E eliminar, em tese, pode ser dada pelo juiz que pegar essa ação. Vamos ver para quem vai cair o sorteio do STF. Eu gosto de imaginar que o mecanismo de sorteio do STF é íntegro e realmente tem chance igual de cair em qualquer ministro lá do STF. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser divertido isso. Eu acho que o STF, no final, a decisão final do STF, eu acho que ele vai acabar dando um jeito de dizer que não, porque seção extraordinária, não conta, não sei o que lá, ou então vai embarcar no caso, não, mas que os malefícios são piores do que os benefícios, não sei o que lá, a Constituição deixa para lá, está escrito aqui na Constituição, mas não importa, a gente tira um princípio aqui do cu nosso, uma hermenêutica pentadimensional aqui, e pronto. E diz que a Constituição não interessa o que está escrito lá. O que interessa é que não pode ter prejuízo para o país. Eu não duvido nada que eles tenham esse tipo de reação. Vamos ver o que vai acontecer daqui. A oposição está certa. De fato, caducou a medida. É para acabar os ministérios do Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.